Alô, você de todo o Brasil, um abraço para você, você que é meu seguidor, você que tá chegando agora no canal, você que tá vendo esse vídeo também pela primeira vez, você pode se inscrever. Gente, eu tô indo agora para o lixão, olha que coisa linda! Eu tô indo agora para o lixão de russas para buscar isopor, matéria-prima para trabalhar. Olha quem tá, tudo bom com vocês aí? Beleza? Tudo beleza? Piscina, tomando banho, rapaz, e cair no contexto da porquinha, né? Que eu tô fazendo uma porquinha, não é? Então vamos lá, vamos embora. Gente, eu vou no lixão de russas agora e buscar isopor para trabalhar. Agora, veja só, né? A gente analisando direitinho, tá dando aqui um reflexo, um reflexo do nome aqui. E a gente tá indo para o lixão, olha aí, lixão de russas. Vamos embora aqui, meu irmão, buscar isopor, para você ver como é que nasce uma obra de arte, não é? Veja como nasce uma obra de arte. E a gente vai fazendo a volta ali. Olha, meu irmão, que situação! Não é brincadeira não, rapaz, olha aí. Então, você quer conhecer a vida do artista, a gente mostra para você como é que acontece, né? Se você ver aí essas obras lindas, né? Essas obras lindas aí que você vê na internet. É aqui, ó, é no lixão que a gente pega o isopor, pega essa matéria-prima para trabalhar. Tem gente que não tem coragem, né? Acha difícil, né? É difícil para você, não é? É difícil para você fazer arte? Pois é, fazer arte é tudo isso. Se um dia você quiser ser um cara bem sucedido na vida, você tem que passar por esses desafios, não é? E a gente vai procurar isopor aqui. Eu lembro que eu vim aqui uma vez e achei uns isopors aqui. E há de achar de novo, né? Só que agora eu não estou vendo isopor por aqui, não. Tem, já tem isopors ali. Já tem alguns isopors ali. Vamos ver se a gente dá para fazer o balão por ali. Vou fazer a manobra aqui. E a gente vai procurar isopor, olha. Uma garça linda ali, olha que coisa linda, né? Bem aqui pertinho da gente, olha ela aí. Olha aí. Olha aí. Vamos descer ali. Bom, chegamos aqui. Vamos tentar encontrar isopor aqui, que eu acho que tem bastante. Tem um pessoal já para ali. Ali. E a gente vai procurar isopor ali. Tudo bom, pessoal? Com vocês aí? Olha aí, rapaz. Rapaz, interessante. Poucas pessoas sabem que é aqui que tem tanto material jogado fora, né? E através daqui, quantas coisas bonitas surgem, como inclusive as minhas obras de arte, né? Vamos então. Como é seu nome? E o nome da galera aí, nome? Como é teu nome? Marcelo. E você? E aí, como é que é você? Júcieldo, né? Júcieldo, e você? Pode falar? Paula. Ah, Paula. Pronto, Rogério. Um abraço. Vamos lá. Rapaz, esse urubu falta uma perna, olha. Tá faltando uma perna desse urubu, olha. E aí, companheiro, beleza? Tá faltando a perninha dele aí, olha. A perninha dele, olha. Coitado, né? Tá sobrevivendo aí. É, rapaz, não é fácil não, viu? A vida não é fácil não. E aí, você diz assim, quantos likes um cara desse merece, não é? Esse artista, olha, esse urubu, meu amigo, olha. Tudo bom, bicho? Beleza? Não tá nem aí comigo o urubu, olha. De boa, é um metro de distância. Esse porco, eu vim pra cá todo dia, cara. Todo dia, eles ficam ali, olha lá. No meio dos urubus e tudo aí, não é? Eu dou uma giravolta, eu preciso vir aqui atrás de material. Há algum tempo atrás, eu pedia pro pessoal de loja, loja de móveis. E era tanto não, aí eu aprendi aqui no lixão aqui, eu acho tudo aqui. Aqui o que eu preciso de matéria-prima tá tudo aqui. É isopor, principalmente. O isopor, ele não pode ser descartado de qualquer jeito, sabe? O isopor, não se faz nada com isopor, não se aproveita, não. Então, não se deve descartar isopor na natureza. E aí, por conta disso, vem tudo pra cá. Aqui, fica aí. E aí, a gente aproveita e vem buscar isopor pra trabalhar. Vamos embora. Segue o vídeo, vamos embora. Segue. Opa. Bora. Vou pegar a capeta. Bom, aqui eu vou, vou botar aqui, já tá cheio aqui, né? Deixa eu olhar aí. E aí, já é o bastante, né? Dá pra fazer algumas obras de ar. Então, gente, muito obrigado. Esse aqui é o vídeo de hoje, tá bom? Obrigado você de todo o Brasil, você que tá aí acompanhando o canal. Deixa o seu like, toca o sininho das notificações, tá bom? Pra você receber o próximo vídeo. Um abraço, vamos embora. Bom. Vamos lá, pessoal, vamos embora. Por hoje tá bom? Obrigado, Deus. Muito obrigado, senhor, por hoje. Deus abençoe esse pessoal. Toda essa gente bonita, sabe? Acho que eu tô suado, eu tô... Deixa eu baixar aqui. Aqui é pra gente, a gente ir pra casa, né? Graças a Deus. Deu muito certo, né, pessoal? Valeu, amigão. Um abraço. Obrigado, viu? Valeu, um abraço. Muito obrigado. Pessoal solidário. Uma turma, muita gente boa, sabe? Uma turma, muita gente boa. A humildade do pessoal aqui é muito grande. Muito feliz, né? Que história... Que história... Que história linda, não é? Vou botar aqui. Vamos lá. Simbora, Elias. Vamos lá, Elias. Vamos pra casa. Dá pra não derrubar o saco da moeda. Aê. Valeu, pessoal. Obrigado aí. Vamos lá. Vamos manobrar ali. E aí, meu irmão... É uma viagem aqui, viu? É, mas aqui é um grande exemplo aqui das pessoas. É que a humildade dessa gente é muito grande. Povo maravilhoso. Povo humilde, trabalhador. Um grande exemplo, viu? Um grande exemplo de vida pra todos nós. Rapaz, você que acha que a tua vida é difícil. É? Tua vida é difícil. Opa, um carro do lixo bem aqui atrás. Falou, meu companheiro. É o tal do celular. Oi, rapaz. É conhecido. Rapaz, olha aí. Um amigo me conheceu ali, tá vendo? Rapaz, coisa boa, né? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bom? Rapaz, eu vim aqui pegar o reciclado aqui, como eu sempre faço ali. E que bom te encontrar de novo. Tá na paz? Tá vendo? Valeu, um abraço. Beleza? Valeu, Advan. Valeu, Advan. Um abraço, meu amigo. Foi um prazer te ver. Olha aí, rapaz. Ô, coisa boa, né, rapaz? Valeu, Advan. Olha aí, tá vendo? Hoje encontrei um amigo. Ô, glória a Deus. Um abraço. Que Deus te abençoe. Vamos embora. Vamos lá. Vamos embora, né? Tá bom, senhor. Muito obrigado por hoje. E aí? Tá muito bem, né? Tá bom demais aqui. A gente já gravou no lixão. Já pegamos a nossa matéria-prima toda que a gente precisava. Vamos lá. Parei que o trânsito aqui... Não, o pedestre, o pedestre. O pedestre. Eita, o pedestre. Vamos lá, gente e amiga. Um abraço. Que Deus abençoe a todos. Vamos lá. Coisa boa. Pegando aqui essa ladeira. De ladeira abaixo, todo santo ajuda, né? Vamos embora. Valeu, pessoal. Um abraço. Fica com Deus. Vamos lá. Que dirigir celular não dá certo. Vamos lá. Já fica com Deus. Até o próximo vídeo mais uma vez. Valeu, valeu. Tchau. Tchau.